Tem homem que é um bicho ingrato Hoje eu penso em casar, foi uma burrice que eu fiz E se acha a última bolacha do pacote O que eu quero é se eu tivesse umas pedras com umas filhas assim Por que? Você gostou? Gostei E dessa mulher? Minha mulher parece um queijo suíço cheio de fome Eu só vou dizer uma coisa A última bolacha do pacote é sempre a mais quebrada Você falou tão mal da sua esposa que ela é gorda A gordura dela vai ser tipo de filha pra você Parece uma mulher Teste de fidelidade inédito Neste domingo, 10 e 15 da noite